A Associação de Moradores do bairro Cristo Rei recebeu mais uma vez o Grupo da Terceira Idade do Céu das Artes e do Esporte. Logo na entrada, um cartaz orientava para os cuidados com a saúde sobre a prevenção de doenças. Homens e mulheres foram organizados para uma entrada especial no salão. As mulheres vestiram rosa para representar o encerramento das atividades da campanha Outubro Rosa. Os homens vestiram azul para lembrar o início da campanha nacional Novembro Azul de cuidado com a saúde do homem. Uma tarde cheia de alegria e animação como de costume, mas desta vez com foco na saúde. Logo após, muita música e dança, atividade preferida desse grupo de patobranquenses. Legenda Adriana Zanotto